...responsabilidades, nem a empresa, nem os empreiteiros, nem a autarquia, nem o próprio Ministério. Belmiro de Azevedo, o patrão... Algo diferente se passou e normalmente nestas coisas há um erro de projeto ou um erro de execução. E sem querer estar a alijar responsabilidades, de facto, os acidentes ocorreram na cobertura e a cobertura foi subcontratada. Isso não... portanto, não fomos nós, de facto, os consultores diretos, não nos... não elimina a nossa responsabilidade global, como é óbvio. A obra tem fiscalização do município, tem fiscalização do empreiteiro geral e tem fiscalização de uma empresa de fiscalização. É uma empresa ligada ao Grupo Sonei? Empresa final de fiscalização, à qual se diz, como se diz no comunicado, exige um rigor superior a outras fiscalizações, essa empresa é do Grupo Sonei. Coisas de... enfim, nós não podemos aliviar, infelizmente, a dor das pessoas, quer as que sofreram diretamente, quer os respectivos familiares. A única coisa que nós podemos fazer é, nas questões materiais, assumirmos a responsabilidade totalmente e o que eu posso dizer é que seremos generosos nessa atitude. Vamos agora à cronologia dos acontecimentos no IP Mercado do continente do Seixal. A empresa inaugurou hoje o novo estabelecimento e, à hora em que se deu o acidente, estava a casa cheia. Eram quase quatro da tarde, quando o teto desabou. Lá dentro, estavam centenas de pessoas. Uma hora depois, o perigo ainda era grande. Com a chuva, uma viga de suporte do telhado se deu e parte do teto ruiu, justamente na zona das caixas registadoras. Os feridos foram para o Hospital Garcia da Huarta. Às nove da noite, o diretor clínico fez o último balanço. Quantos feridos é que deram entrada no hospital? Portanto, até agora, 41. Naturalmente que as primeiras informações eram com um número inferior, mas acontece que alguns acidentados vão para casa e só depois acorrem ao hospital, quando começam, enfim, a sentir dores ou quando são aconselhados por familiares a vir ao hospital. Quantos é que vão ficar internados? Em princípio, vão ficar seis internados. Qual é o estado desses seis? Nenhum deles inspira cuidados, ou seja, nenhum deles está gravemente acidentado. Durante a tarde, o ministro do Comércio foi ao hospital ver as vítimas do acidente. Agora, é preciso fazer um inquérito para apurar responsabilidades. Este tipo de inspeção e fiscalização de empreendimentos é, como é conhecido, uma responsabilidade designadamente das autarquias. Mas, seguramente, que a autarquia, nesta matéria, acompanhou a situação e, seguramente, está tão empenhada como eu em apurar, neste momento, as responsabilidades e saber porquê que isto aconteceu. Não se trata de um problema em relação à fiscalização, porque a Câmara fez a fiscalização segundo o projeto e fez a fiscalização de uma maneira extremamente rigorosa, cumprindo todo o programa de discussão da obra, que não foi acelerada e não poderia ser, de forma nenhuma. Mas trata-se, tal como o Sr. Presidente do Conselho de Administração já o afirmou, tratou-se, de um problema em termos de construção, um problema que diz respeito à empresa, à fiscalização da própria empresa. A licença da construção foi suspensa pela Câmara do Seixal. Enquanto não houver condições de segurança, o hipermercado vai ficar de portas fechadas. Legenda Adriana Zanotto